Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Salve, salve família, estamos aqui com o campeão da edição 141 Depois de 6 meses, ele que ficou segurando aí o segundo lugar De maior campeão da aldeia, veio pra empatar com o Kant, tá ligado? Demorou, mas chegou, mano Mas os 6 meses que eu falei, foi brincando, não foi tudo isso não Foi mais ou menos? Menos, cara, foi tempo pra caralho Ai, moleque, mas ele tem que passar, hein, mano, tem que passar Não, barça, agora é o de menos passar, tá ligado? O principal eu alcancei, mano O resto agora que vem, vai vir naturalmente, mano Mas esse bagulho de empatar, né, nem por contra ninguém Mas essa é uma rivalidade boa, tá ligado? É tipo aquela brincar, aquela rivalidade mesmo boa, sadia É tipo, mano, quero passar ele, tá ligado? Quero alcançar Aí outra, moleque monstro ficou tanto tempo aí sem colar E mesmo assim ficou o primeiro muito tempo, tá ligado? E eu tive a chance pra poder fazer um voto o Kant não Os caras já fizeram a 21, aí você volta, não Os caras já fizeram campanha Não, 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 não entra nesse assunto, vai que ele gosta Fizeram até uma associação, o Kant é nome, não tá ligado? É, os caras é foda, velho Mas eu ouvi falar que o Kant vai colar na batalha da aldeia pra rival Tá ligado? Agora, mano, tipo Até por causa desse bagulho de querer tanto ganhar um mais uma, tá ligado? De querer tanto ganhar, às vezes, esse bagulho mesmo que me prendia, tá ligado? A pressão própria você mesmo, você acaba se auto-sabotando, tá ligado? E eu tava vivendo muito isso, ainda tô de auto-sabotagem esses bagulhos Mas, mano, cê é louco, mano Hoje, o que eu falar aqui não vai valer tanto Porque eu ainda não... Mano, por mais que eu ganhei já 19, tá ligado? Eu ainda não vou assimilar no dia quando você ganha uma aldeia, tá ligado? Então, hoje ainda tô como se a batalha estivesse acontecendo Eu vou assimilar tudo isso amanhã, tá ligado? Porque eu ganhei a aldeia, mano Pode ganhar uma vez, ganhar duas, ganhar 30, tá ligado? É como se fosse a primeira vez, mano Não tem como, tá ligado? E eu sinto que eu tive... Tá feliz pra caralho? Mano, eu tô, sei lá, mano Eu tô tudo, feliz, aliviado, tá ligado? Relaxado Confiante também, mano Tipo, hoje deu certo a noite Porque meu dia hoje deu tudo errado, tá ligado? Hoje, meu dia inteiro foi uma bosta E hoje conseguir fazer isso, mano Dá uma lavada, dá uma bota, tá ligado? Vai levar aqui então, vai levar aqui então pra casa Ô, mano, dividir com o Jaya 300 mil, 200 por Jaya Antes da batalha a gente combinou isso daí Então, mano É, mano, porque é mais justo pros dois MC também Porque, mano, é muito ruim um ganhar E o outro sai de vir com o C, tá ligado? Então, mano, é nóis por nós Sempre nessa porra, tá ligado? E de verdade, família Acompanha a batalha Pra quem gostou, pra quem tá acompanhando E quem tava torcendo por mim, muito obrigado E quem tava torcendo contra, irmão Tá tranquilo também Todo mundo tem que ter uma opinião, né? Eu sou obrigado a agradar todo mundo E você é obrigado a gostar de todo mundo também Então, eu faço minha parte pra tentar agradar você E você faz a sua pra poder ser um pouco humilde E entender o que as outras pessoas também quer passar Tamo junto, família, de verdade Toma essa orinhadinha do tio Refel aí, ó Tá ligado, mano Ai, vamos valorizar os MC de batalha Salve, salve, Smoke Olha o kitzão Pesado, vai levar o kitzão Não, não, mãe Peraí, 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 peraí Sem maldade, sem maldade Segura aí, família Chinelo da Smoke Corrente de ouro da Bela Quem mais tem aqui dentro? Vamos ver aqui, vamos soltar aqui Galera, chinelinho foda, hein, parceiro Camiseta da Smoke Tá ligado? Vamos lá É seda pra caralho Você vai fumar o ano inteiro, cuzão Snoop Dogg Johnson Smoke, manda o recheio Smoke, ó É coisa pra caralho, cuzão Vai, tem até uma cartinha de amor aqui pra você Beleza, mano? Tem uma dessa aqui colada no guarda-roupa Vai, satisfação, tamo junto Deu até apagão Ah, caralho Acende, acende Porra Acende a pompa Fumaça sobe Taca fogo na Babilônia Senão ela te engole Tchau, galerinha Beijo no coração E aí Acende a pompa